Audio Dump Audio Dump Audio Dump Audio Dump Extremamente forte Uma coisa que eu não sabia e estou sabendo agora É que ele também tem efeito fora do mundo dos sonhos Cura e reparo de sobreviventes que estiverem acordados Ou no mundo dos sonhos Eu achei que era só no mundo dos sonhos E então eu levei aqui também um pincel vermelho Que faz com que todos os sobreviventes comecem a partida no mundo dos sonhos E impede que fracasso em testes de perícia Despertem sobreviventes no mundo dos sonhos Eu não sabia que esse Adam aqui ele já Aplicava a penalidade mesmo acordado Eu achei que era só no mundo dos sonhos Por isso que eu combinei ele com o pincel Pra que todo mundo tivesse que apenas acordar se fosse no relógio Então eles tivessem que perder tempo fazendo isso Porque é muito fácil você acordar ali De tempos em tempos errando cura, errando skill check e tal Dessa vez com esse pincel o cara é obrigado a parar o que está fazendo Pra ir achar um reloginho e acordar Senão tudo vai ficar muito lento pra ele E na oferenda eu levei aquela mãozinha Pra gente não perder os Edons Já que eu não tenho muitos deles Então basicamente essa é a build ultra slow Fred 1.0 A 2.0 se consiste em tirar o Assim girar o carrossel e botar tanatofobia Porém eu ainda não tenho tanatofobia No Fred Ainda não veio na teia dele Eu recentemente dei P3 nele e botei nível 50 E essa daqui foi uma das melhores builds Que veio pra ele Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Não esquece de deixar o like se possível Comentário, um grande abraço Só valeu, falou eu e tamo junto Pantano do Remans Com Freikruger E sua build ultra slow master power flex black edition Barracão se pá, né Barracão ou ponte Ice Já quer sair dos sonhos, né Ela demorou Pra dropar a pallet Eu achei que ela ia reto Por isso que eu fui e tomei stun Ok, ela não tem balanced Ai meu deus Ai meu deus Quanta pallet Cheque Gastou a pallet da cheque Finalmente ela não gastou uma pallet Eu ia dizer Finalmente ela não gastou uma pallet Atua Tipo, ela tá chegando a pallet Ela não tá tentando lupa Toma Finalmente consegui um hit Depois dessa desgraçada usar Todos os pallets do mapa Demorou Pô, e ela ainda é minha obsessão Não vou ganhar stack Por isso Ou eu ganho stack Com a obsessão Não ganho, né Não ganho, não Pessoal molhada, vai Não custa nada E eu vou lá Naquele gem lá Boa Aqui não tem mais pallet Tua amiga já gastou tudo Mais um que gasta Não tem mais a pallet Da cheque Vai pra jungle Saiu da jungle Porque eu forcei ele A fazer o caminho Inverso Não tem a pallet Aqui, ou tem? Tem Eu esperei no máximo Pra ver se ele ia dar um dead hard Esperei ao máximo Tem gente aqui em cima Cachei Aqui Ele tem balanced Não tem mais Só não sei por que Que não ativou antes Vou deixar ela no chão Porque eu sei que ela tem DS Senão ela não teria Salvado o cara ali A toa Ah, vai ativar Toxic Já salvaram Boa Isso aí que eu gosto O que esse cara tá fazendo Meu Deus Ele se entregou pra mim Tem DS? Usa então Não tem Então vai pra vala Ultra slow Fred Vou dar o TP aqui em cima Que esse gen Tá muito avançado Vai pro caramba Pipá tem mania ali ainda Os caras estão machucados Não tão se cuidando Porque Tá com três Né? Três de slow ali Três stacks De slow Correu pra cá Correu pra cá Achei Ô meu Nossa jogo Caraca velho E agora Será que tu consegue? Agora ela cai Tem nem muito o que ela fazer Eu não vou matar ela Porque ela é minha obsessão E eu não quero Perder minhas stacks Na verdade Eu posso enganchar ela Né? Então Na verdade Eu vou deixar ela no chão Porque é capaz De ela querer se matar No gancho Eu não tô afim disso Que eu vim aqui Nesse gerador aqui Do meio Uh Olha esse gen aqui Peng 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 Quatro gerador ainda Um morto A palete Finalmente foi gasta A outra A outra tá lá No chão Usou seu light Tentou um volte Deu um volte Mas não olhou pra trás E foi pro chão Deixa eu ver se eu tenho Não tem Meu arruinar tá num lugar Assim Tipo Meio improvável Tá ligado? Mas tão na cara Ao mesmo tempo Deixa eu só ver uma coisa Galera Nossa Eu tô com umas perdas De quadro Bem grande aqui Bem toscas Também Eu vou dar em não gravar Mais com o O OBS Studio O Streamlabs OBS Esse gen já voltou Tudo A feng Já tá se matando Né Nenhum gen Está sendo feito Basicamente Nenhum gen Vem aqui Pra onde é que ela correu Aqui né Já toma na cara Venha cá Feng Venha cá Não quero eliminar Minha obsessão Queria achar a Nia Que não tem mais Palette Você não tem Balança De que eu sei Que você tem Light Então Já torraram Todas as palettes Aqui do meio Então não tem mais O que fazer Quero achar a Nia Velho Nossa Eles não encostaram Nesse gerador ainda Mano Essa combinação De Addons É muito forte Cara Hum Tinha alguém aqui Fazendo meu totem Isso É tu que eu quero Nia É você Niazinha Finalmente Nos encontramos Vem cá Minha princesa Então tem Dead Hard Vai pro chão Já vai me dar Mais uma stack Pro meu Dying Light Bom Há P P T Minha Totalmente Aleatório O mapa O cara tenta fazer o Totten e estiver no Mundo dos Sonhos e vai gritar. Onde é que tem um gem para me enxutar aqui com o meu Pop 2? Pô, tinha alguém aqui, hein. Está indo lá salvar, hein. Para vocês verem, galera, tipo, os caras não conseguem fazer o gerador com esse vídeo aqui. Os caras têm que tirar o arruinar muito rápido e, tipo, ruxar full. Se não, não tem o que fazer. O milanesa aqui, ele já está pedindo, tipo, não, não, por favor, deixa eu fazer o gerador. Vamos ver. Vou botar ele no gancho. A outra foi lá fazer o meu gem. Meu gem, meu Totten. Valeu, milanesa. Tchau. Ela vai tirar meu Totten e eu pego ela em seguida. E... Vai tentar chegar ali. Ela consegue. Toma. E agora eu preciso achar a Nia. Isso, é tu que eu quero, Nia. Vem cá. Já vamos deitar esse cara. Já vamos botar no gancho. E... Vamos atrás da... Outrazinha ali, né. O cara cai muito no bait da Headlight. Ok. Xerox Homest. Aqui é o famoso Xerox, rapaz. Tô pensando o quê? Um pouco óbvio até. Vamos lá. Resultado da partida. Quatro gerador. Restante. Quatro fucking gems. E ela achou a escotilha. Caralho, ela achou a escotilha, velho. What the fuck, mano. Mano, ela conseguiu achar a escotilha ainda. Ela tava com evasão urbana. Por isso que tava bem chatinho de conseguir achá-la. Então vocês viram que... Essa build aqui, ela é muito, muito, muito forte. Se tu conseguir fazer o arruinar durar... Certo tempo. A ponto de tu conseguir pelo menos umas três, quatro stack no Dying Light, cara. Com esses dois addons aqui, velho. Fica um negócio muito insuportável. Fica um negócio muito insuportável para os sobre-eventos fazerem girador, cara. Muito mesmo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se possível comentário. Um grande abraço a todos vocês. Em breve eu vou tentar fazer a versão 2.0 desse Fred Ultra Slow aqui. E tirar o Popgoes e botar o Tanato aí. Pra ver se vai dar um resultado melhor aí do que com o Popgoes. Então valeu. É isso aí. Se godinho você está assistindo o vídeo, muito obrigado aí, mano. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. Falei. Eu fui. Tchau.